Então o que acontece é que o Império precisa aproveitar esse carnaval, que ela está com tudo conspirando a favor dela, para ela se consolidar no grupo de acesso, para depois então participar. Não estou falando isso, não estou esquecendo a Santa Cruz não, porque a Santa Cruz é uma escola que está consolidada no grupo de acesso. Eu não estou dizendo que ela vai ganhar não, certo? Eu acho que a escola aí está aí fazendo o seu papel. O papel cantou bastante, o samba é muito interessante, o bem-humorado. Acho que foi um bom desfile da Santa Cruz. Agora, em relação às escolas do grupo principal, da Grande Rio e da Vila, só para fazer uma comparação, a Grande Rio, como é que eu vejo? Acho que as duas escolas estão prontas, praticamente prontas no carnaval, certo? A Grande Rio, eu não sei se o desfile vai ser assim, pode ser que a Vila não seja assim no dia e a Grande Rio não seja assim no dia. Eu vejo a Grande Rio um retrato do carnaval como é hoje. É um espetáculo de percussão, é um espetáculo de canto e é um espetáculo de desfile. Eu acho que falta a dança na Grande Rio, certo? A Vila Isabel, o que a Vila Isabel apresentou? Um espetáculo de percussão, de canto e de dança, ainda que não tenha sido a escola toda. Mas nós vimos aqui, e qual é a diferença dos dois? A questão do samba é complicada, porque o samba da Grande Rio foi cantado, foi muito cantado. Agora, o samba da Vila foi muito cantado e foi vibrado pelas coisas, entendeu? E por isso é que o desfile de hoje, o da Vila Isabel, nos enche de esperança, certo? Porque traz o samba novamente para o protagonismo da festa. E quando traz o samba para o protagonismo da festa, traz a dança também. E aí o carnaval, o desfile, passa a ser aquilo que a gente espera que ele seja. Nada, não estou aqui excluindo as alegorias, as fantasias, nada disso. Na minha visão do carnaval, ele é basicamente, ele é uma grande mistura. Por isso, não é fácil o que é. É uma mistura do samba com o carnaval. A certa coragem, a gente tem que ficar sempre vigilante com a cultura do samba. Então, eu acho que a Vila Isabel trouxe hoje para cá um espetáculo de percussão, de canto e de dança. E isso em função do samba. Por isso que é tão importante que a gente fica tão... Não é nem questão de ser a Vila Isabel. É claro que a Vila é uma escola fundamental para a cidade, para o povo brasileiro, tá certo? Faz parte da nossa formação em função do bairro que é, em função do Noel Rosa, em função do Martim, tudo isso. Então, a Vila é muito importante. Mas, para ver se tem que derrotar a grande rima, e eu não estou falando de que tem que prevalecer no carnaval, não. Mas o importante é que a Vila está fazendo. Eu não sei mais qual é o melhor samba. Eu, na primeira enquete, eu botei o Samba da Portela, dois pontos a feita da Vila. Na segunda, eu já botei um. Hoje, eu já tenho dúvida como é que eu faria isso. Não estou dizendo como que é melhor. Isso não tem a menor importância. Isso tem importância para quem é portoelense e para quem é Vila Isabel. Mas para o samba, para o desfile de escola de samba, é importantíssimo que as duas estejam disputando. É importantíssimo que as duas estejam trazendo. Nós vimos aqui as pessoas sambando ali. Há quanto tempo a gente não vê as pessoas sambando ali do lado. Não são os componentes, não, ali do lado. Há quanto tempo a gente não vê isso. Não é acompanhando o samba, não. Não é o componente desfilando, cantando, desfilando, não. Gente atraído pela beleza do samba. Isso que a gente há muito tempo não vê. Vimos na Portela, vimos na Vila. Nós temos visto sambas, até que eu dei nota baixa, sendo muito cantado. A escola comprando o samba. Isso é muito bom que seja assim. Agora, tem alguma coisa a mais. Tem um plus nisso aí. É o samba seduzir a escola. E seduzir o público. As pessoas dançarem como dançarem. E dançarem ali fora da região. Essa é a grande esperança que esse disco de hoje deixa. O samba da Vila Isabel, o disco da Vila Isabel. E um detalhe interessante, a questão, nós estávamos muito preocupados com a questão do contracanto. A solução encontrada, quer dizer, o carro de som canta uma coisa e a escola faz o contracanto. Está certo? Então, perfeitamente, é uma solução que agora parece óbvia, mas todo mundo ficou com medo. Quem estava preocupado com o desempenho do samba da Vila, estava com esse medo. Está certo? E foi a harmonia. Enfim, a escola tirou esse sentimento com uma solução muito simples, até óbvia. Então, é isso. Eu acho que foi um... Eu fico torcendo para que haja um dia que seja mais... Que nos dê mais alegria do que hoje. Acho difícil, mas tomara que tenha. Porque isso é bom, é o que a gente precisa. O que a gente tanto precisa, né?